Tão com fome, porque o seu jantar já tá servido. Ah, ótimo, pizza de novo. Por que você tá tão preocupado, sem beleza artã? É que eu preciso estar preparado para a minha apresentação, agora que eu sou uma celebridade famosa. Mas do que diabo você tá falando? Olha, estamos na perfeita. Ah, seu coelho idiota, a gente não tá na televisão. Aquilo é uma câmera de segurança. Você desenhou de impressão da gente? Bom, eu acho que sim, Tica. Quem está fazendo isso será um novo amigo, Fred? Mas é claro, Fazbira e sua tripulação sempre querem fazer novos amigos. Novos amigos? Tô fora. Vamos ver se a gente acha ser misterioso o cara da câmera e dar uma boa vinda calorosa a ele com um bom e velho abraço de urso. Ah, me acordem quando isso acabar, tá? Parece que tem um macaco ali dentro, Fred. Ah não, aquilo ali é um homem, meu chapa. Será que ele gosta de pizza? Bonnie, por que não tenta chamar a atenção dele? Nossa, caramba, Fred. Parece que ele não quer ser nosso amigo, afinal. Bom, senhor, eu não vou aceitar isso como resposta. Ele trancou a gente de fora. Pelo menos tentamos. Nunca diga nunca, Foxy. Com licença, senhor. Gostaria de alguma companhia aí dentro? Pergunta se ele gosta de pizza. Cara, ele fuziu. Acho que ele vai ficar um pouco sozinho. Bom, eu sempre fico junto com os meus amigos. Foxy, Tica, vocês procuram no corredor leste e na cozinha. Bom, você e eu olhamos a sala de manutenção. Nós vamos achar esse homem. E tendo o senhor como testemunha, antes dessa noite acabar, eu irei fazer dele um amigo. Cara, esse lugar é assustador. Quem me dera poder pegar um pedacinho só de pizza agora? Verdade. Pois eu já estava ficando com fome de algo diferente. Espera, não posso. Você sabe que meu coração pertence ao Fred. Ah, por favor, aquela bola de pelo sem talento não te veria, como eu te vejo. Mas, Foxy, esse é o homem dos achar. Ah, qual é, garota? Ele provavelmente deve estar voando para o Buquerque agora. Agora, que tal deixar o velho Foxy provar um pouco desses nuggets? Ah, eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Foxy, cuidado! Foxy, tá tudo bem? Meu único arrependimento foi não partir para a segunda base. Senhor homem, não sei por que fez isso. Mas não importa o que aconteça, eu sempre penso nos meus amigos em primeiro lugar. E sei de ir debaixo dessa cara assustadora de um homem que só está com medo. Mas não tente ter medo, tá? Eu vou te abraçar e te mostrar que todos nós podemos ser amigos, tá bom? Bom, isso parece meio estranho. Bom, bom, o que fizeram com você, camarada? Fale com... Fred, agora você pode dizer que eu vou descansar os pedaços. Ai, meu Deus! Não se preocupe, Bon. Eu juro que vou achar quem lhe fez isso. E eu vou fazer dessa pessoa o meu amigo. Agora prepare-se para a amizade, seu safado sem vergonha. Sinistro, filho de uma salamandra siamesa. Então deixa eu ver isso mais uma vez, só para ter certeza que eu entendi. Você disse que eu não sou um urso parto abençoado com consciência e habilidades humanas. Mas um boneco animatrônico construído por uma franquia de pizzaria e que foi possuído por espíritos de crianças mortas nos anos 80? É, é basicamente isso mesmo. Eu vou ser sincero, tá um pouco difícil acreditar nisso. Olha aí, mano! Ai, meu Deus caramba, eu tô horrível. Eu pareço uma versão distorcida dos anos 80. Eu realmente sinto muito se eu te assustei, amigo. Não tem problema. Me desculpe o despedaçado dos seus amigos. Ah, não se preocupe, eu posso consertar isso. Então, o que vai fazer agora que sabe da verdade? Bom, pelo que eu percebi, o que eu sempre quis e o que eu sempre quero nesse mundo é interter crianças. E se me perguntar, diria que descobrir que sou um robô construído exatamente para isso não muda nada. Isso só me dá mais certeza que isso que eu tô fazendo aqui realmente vale a pena. E eu tenho que te agradecer por isso, Mike. Bom, eu quase esqueci. A gente tem que se preparar. Preparar? É a política da fase do Peter Pizza que todos os endoesqueletos devem se manter o tempo todo nas fantasias só para não assustar as crianças. Você é novo aqui, mas eu sei que não sabia disso. Mas a gente tem que colocar você numa dessas. Fred, você sabe que eu não sou um endoesqueleto, certo? Ah, não minta pra mim. Eu conheço um endoesqueleto quando eu vejo um. Me desculpe, Mike, mas são as regras.